Este capítulo de hoje narra o planejamento do reencontro de dois irmãos e a luta de Jacó com Deus. Jacó mandou avisar a Esaú que ele estava voltando para casa e, posteriormente, ficou surpreso ao saber que Esaú estava vindo ao seu encontro com quatrocentos homens. O que fazer? O temor e a angústia tomaram conta de Jacó. Imediatamente ele começou a planejar o pior cenário, dividindo sua família em dois grupos, esperando que pelo menos um desses grupos sobrevivesse. Então ele orou a Deus para que o Senhor cumprisse a sua promessa de segurança. Senhor, disse ele, livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e aos meus filhos, às mães dos meus filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência, como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Em seguida, Jacó enviou vários presentes para pacificar o seu irmão, para agradar o seu irmão. Naquela noite, sozinho, Jacó lutou com um homem a noite toda à beira do rio Jaboque. A luta terminou quando o quadril de Jacó foi deslocado por aquele homem com quem ele lutou, o qual lhe deu um novo nome, Israel. Israel. Quem era esse homem? Quem era esse homem com quem Jacó lutou? Pode-se inferir que o antagonista de Jacó não era um ser humano, nenhum anjo comum, pelo fato de Jacó falar dele como sendo Deus, no verso 30. Então, esse visitante celestial não era outro senão Cristo. Uma aparição assim de Cristo em forma humana não é estranha, nem única, como vemos em Gênesis capítulo 18, versículo 1. Agora, amigo, olha a situação de Jacó. Ele fugiu de um tio opressivo rumo ao encontro de um irmão que ele pensava que o odiava. Relacionamentos familiares são desafiadores e precisamos da graça de Deus para estar em paz com os nossos familiares. Por outro lado, Jacó foi prudente, cuidadoso ao se preparar para o encontro com o seu irmão Esaú. Amigo, o que aprendemos com tudo isto? Quando nos encontramos em circunstâncias incertas, devemos ser prudentes e tomar todos os cuidados possíveis. Acima de tudo, precisamos confiar em Deus, fazer tudo o que pudermos, mas confiar em Deus e continuar humildes perante os outros. Chama sua atenção para os versos 9 a 12. Jacó ora a Deus. A oração de Jacó nasceu de sua necessidade desesperada de proteção divina. Ele se baseou na aliança que o Senhor havia estabelecido com ele e com seus antepassados e orou com toda humildade de espírito. Ele baseou seu apelo nas palavras do Senhor e reivindicou as promessas de Deus. Querido amigo, a melhor oração surge de uma forte necessidade interior. É nessas horas de necessidade que podemos ver o Senhor agindo em nosso favor. Orar genuinamente a Deus significa dizer-lhe que confiamos nele totalmente e não em nós. E você? Confia em Deus plenamente? Isso é o melhor. Bençãos do Pai Celestial no dia de hoje.